No Alerta Geral, bate papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O Plano Safra da Agricultura Familiar 2023-2024 na região Nordeste terá lançamento hoje a partir das nove horas em Fortaleza. Os recursos serão da ordem de 17 bilhões e 600 milhões de reais. Governadores de estados da região Nordeste, assim como o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura, Paulo Teixeira, estarão presentes nesse evento que acontece no auditório da Uniparse Universidade do Parlamento Cearense a partir das nove horas na Assembleia Legislativa. Jornalista Beto Almeida, a semana começa com essa pauta importante destinada ao setor da agricultura familiar, beneficiando a agricultores de todos os nove estados da região Nordeste, com atenções voltadas naturalmente à Assembleia Legislativa, ao foco desse programa que, repito, terá 17 bilhões e 600 milhões de reais para fortalecimento da agricultura familiar em todo o país. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Bom dia, Luziano, bom dia aos nossos ouvintes, um bom começo de semana, né, Luziano? Como você bem disse, no foco, o Ceará, no foco das atenções nacionais, regionais, porque hoje vão estar aqui os governadores de todos os estados da região Nordeste, claro, porque o ministro da agricultura familiar, o ministro do governo Lula, Paulo Teixeira, escolheu o Ceará para fazer esse lançamento nacional do Plano Safra da Agricultura Familiar 2023-2024. Permita-me uma correção logo de imediato, porque eu troquei os números aqui, Beto Almeida, o inverso de 17,6 bilhões de reais, na realidade teremos 71 bilhões de reais em investimentos na agricultura familiar. Exatamente isso, Zeno, o volume, inclusive, é bem destacado, como você agora citou, de 71 bilhões e 600 milhões de reais, para ser mais exato, é porque este está sendo anunciado, a questão, como o maior volume em recursos do Pronaf, 34% superior ao anunciado, inclusive, na safra passada. O outro grande destaque são as mudanças no microcrédito produtivo, que é o chamado Pronaf B, que para nós aqui é conhecido como o agroamigo, como é conhecido em toda a região Nordeste. Então, essas medidas, para você ter ideia, do Plano Safra 2023-2024, devem beneficiar cerca de um milhão de agricultoras e agricultores familiares na região Nordeste. Então, o número aqui do Ceará, lógico, ainda vai ser avaliado, vai ser anunciado, mas o fato é, Zeno, a gente imagina que a agricultura familiar emprega, gera muita divisa, gera renda no campo, e hoje a agricultura familiar não é mais aquela agricultura apenas de subsistência, não é mais aquela agricultura onde, basicamente, o agricultor contava com a ajuda da sua família e uma enxada, quando muito, um pequeno trator que a prefeitura cedia. Não, hoje ela está uma agricultura mais moderna, está uma agricultura mais desmerganizada. Então, os investimentos no Pronaf, na realidade, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar, eles têm, sim, retorno e valem a pena. Inclusive, incentivando aqueles agricultores, Zeno, que trabalham a questão da produção orgânica de seus alimentos. Esses ainda vão ter, por exemplo, mais vantagens, porque terão planos de recursos com cobrança de juros menores ainda. Então, se observa claramente que há um direcionamento para essa questão da produção agrícola familiar, mas voltada para um mercado mais mecanizado, mais moderno, onde se, inclusive, prevê aumento na produção de produção agrícola. E um detalhe, as mulheres agricultoras também estão sendo bem vistas e bem planejadas para esse plano safra. Elas também terão recursos específicos, planos específicos para aquelas que querem investir e apostar no investimento da agricultura familiar. E quando eu falo de agricultura, no caso do Pronaf, Zeno, Olha só, eu conheço, por exemplo, pessoas hoje que trabalham no município de Palhano, por exemplo, que têm hoje uma boa rede de produção, por exemplo, de sucos de fruta, gente que faz uma produção comprando a produção de frutas que são produzidas ali pela região, e produzem, fornecem como elemento básico para a merenda escolar das escolas municipais. Então, você imagina a quantidade de cooperativas, de mulheres que podem sair beneficiadas de um programa como esse do Plano Safra. Então, é necessária a atuação do governo nessa área, não tenha dúvida. Até porque os juros na linha do Pronaf, inclusive hoje, facilita até a compra para máquinas, para implementos agrícolas, enfim, reduzindo os custos e melhorando as condições de produção no campo para a agricultura familiar. É, nesse caso aí, quando você fala sobre o público feminino, as mulheres rurais ganham uma linha específica neste Plano Safra da Agricultura Familiar. Segundo o governo federal, trata-se de uma nova faixa na linha do Pronaf Mulher, com limite de financiamento de até 25 mil reais por ano e taxa de juros de 4% ao ano, destinada às agricultoras com renda mensal de até 100 mil reais, com renda anual de até 100 mil reais. Além disso, no caso do Pronaf, de acordo com o governo federal, o limite do financiamento dobra e chega a 12 mil reais. As quilombolas e assentadas da reforma agrária terão aumento no rebate, ou seja, desconto no fomento mulher, mobilidade de crédito e instalação de 80% para 90%. Ou seja, Beto Almeida, é uma iniciativa importante porque estimula as mulheres que sempre estão presentes no dia a dia dessa atividade da agricultura familiar a ampliarem investimentos e a terem uma possibilidade de renda maior e melhores condições de vida. E aí, Luziano, entra a importância que eu acho do papel, por exemplo, dos sindicatos rurais e principalmente também das secretarias de agricultura dos municípios, que eles precisam fazer mesmo uma espécie que eu chamo de busca ativa. Por que isso? Porque muitas dessas mulheres agricultoras, que ficam lá nos distritos, que ficam nas zonas rurais, às vezes elas nem têm as informações certas para acessar esse crédito, às vezes elas nem têm o formato e o meio de chegar até uma instituição e captar esses recursos. É aí que entra a importância dos sindicatos de trabalhadores rurais, é aí que entra a importância das secretarias de agriculturas para fazer essa busca ativa, para chegar até onde estão essas agricultoras, esses agricultores, e abrir os canais, abrir as portas para que eles tenham acesso a esses incentivos. Se não houver esse trabalho também na ponta dos sindicatos, das secretarias de agriculturas, muita gente acaba ficando de fora, sabe por quê? Incrível que pareça ainda, por falta de conhecimento, e mesmo que tenha conhecimento, Luziano, de gente compreensível para poder levar essas pessoas a ter todas as burocracias resolvidas e ter o acesso a esse investimento garantido. O governador Helmano de Freitas vai estar presente nessa solenidade, que começa a partir das nove horas no auditório da Unipasse, que é a Universidade do Parlamento Cearense, órgão de estudos da Assembleia Legislativa. Agora, jornalista Beto Almeida, trazendo essa cerimônia da área social com repercussão imensa na região Nordeste, afinal, são setenta e um bilhões de reais de investimentos no Plano Safra dois mil e vinte e quatro, dois mil e vinte e três, dois mil e vinte e quatro, trazendo dessa área social para a área política. É mera coincidência esse evento ser sediado na Assembleia Legislativa, ou é uma deferência ao presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Evandro Leitão, que está em namoro com o PT, que é um dos nomes surgidos no PDT como opção à Prefeitura de Fortaleza, mas há um movimento dentro do PT, tendo aí a participação do ministro da Educação, Camilo Santana, que embora não tenha se pronunciado, assim como do governador Elmano de Freitas, para ter Evandro Leitão no PT e como possível candidato de uma aliança mais ampla aí na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. É uma mera coincidência, Beto Almeida, ou as nuvens estão sobre o telhado da Assembleia Legislativa apontando para esse novo cenário na relação entre PT e PDT? Nada ocorre por acaso, né, Luziano, e muito menos em política. Todo tem seu significado, tem seu simbolismo. No caso da Assembleia Legislativa, é óbvio que a casa está agora, nessa semana real, no recesso. Então, assim, já não tem atividades parlamentares e um evento dessa natureza traz exatamente para a Assembleia Legislativa, dá a ela o palco de uma reunião importante. E quem comanda a casa é o presidente, exatamente o deputado, né, que está aí, contado para ser, inclusive, pré-candidato a prefeito, que está em busca de seus espaços políticos. Então, o Evandro Leitão, naturalmente, se beneficia indiretamente, diretamente... Pré-candidato ele já é, né? Pré-candidato ele já é. Pré-candidato a prefeito, né? Pré-candidato ele já tem deixado muito claro essa intenção. Mas o fato é, dá sim luz, dá protagonismo, traz um movimento para a Assembleia Legislativa e traz, principalmente, atores políticos que vão estar presentes e que vão dar muita repercussão, que vão dar mídia e que vai dar muita declaração. Enfim, são holofotes que se jogam sobre a casa e, naturalmente, sobre o presidente da casa, o deputado Evandro Leitão. Há um movimento dos bastidores políticos para Evandro Leitão desembarcar no PT. Claro, o PT é uma das opções. Outros partidos também... E o dono da base de apoio ao governador Elmano de Freitas estão de portas abertas para Evandro Leitão, como, por exemplo, o PSB, Partido Socialista Brasileiro. E o que o Bismarck Maia comanda hoje, do Zendor, que é o Podemos. É outra opção. Outra opção que se coloca, porque, afinal de contas, é um partido hoje da base aliada. Quer dizer, está aí para exatamente receber, inclusive, possíveis desertores do PDT, caso isso venha a ocorrer. Falar em PDT, você sabe que hoje tem reunião, né? Daqui a pouco a gente vai falar, Beto Almeida, sobre essa agenda do PDT, que tem um novo rumo a partir da indicação de Cid Gomes para a presidência da executiva regional. O PDT que vinha numa briga interna, aparentemente, neste momento, está pacificado. Aparentemente, porque existem os ressentimentos, os problemas continuam, mas em menor dimensão. Daqui a pouco vamos falar sobre esse assunto e também dentro do bate-papo político, Beto? Ah, vamos conversar também ainda, Zendor, porque tem hoje o Desenrola. É o programa que promete melhorar a vida de muitos endividados no país. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta.